Então eu reconheço que uma coisa é dança Às vezes eu considero dança, você não Então vai ter uma variação aí Mas no geral a gente tem um consenso Do que é Esses consensos estão caindo, que eu acho ótimo Até o consenso sobre teatro, por exemplo O teatro mais clássico nem existe mais, graças a Deus É uma chatice Tem alguns países que existem, acho que tem a ver com a cultura Sim, tem a ver com a cultura E com quais são as perguntas que aquelas pessoas estão se fazendo E como elas estão acostumadas a responder Exatamente Como a sociedade na qual ela está inserida responde aquela pergunta E é difícil porque eu não consigo dizer Ah, a pergunta é essa que a dança está respondendo São perguntas mais filosóficas, mais profundas Que todo ser humano tem Todo ser humano quer se expressar artisticamente Ele quer desenhar, ele quer pintar, ele quer dançar, ele quer se mexer É muito bom esse ponto que você colocou De que o teatro clássico Ele perdura em alguns países Porque tem a ver com as perguntas daquelas pessoas Como elas estão acostumadas a responder Como querem as vezes que elas respondam Ao mesmo tempo a gente tem lugares que são muito contemporâneos Que estão na nossa frente muito em relação às artes Que estão perguntando de um jeito diferente Estão mudando a pergunta, mudando a resposta E acho que quando a gente vê uma obra de arte A gente pode se perguntar O que aquela obra está tentando responder Está tentando provocar, né? Qual é o coração daquela situação Qual é a inquietação que aquela obra propõe Uma das coisas que eu acho mais complicadas nas artes Para quem não é artista Ou não tem muita intimidade com isso Não estuda isso É a estética Se você procurar no Google Cursos de estética são cursos de beleza Mas a estética existe no estudo da arte E ela é muito difícil de entender mesmo Eu vou mostrar aqui no Wikipedia o que diz sobre a estética É um ramo da filosofia que tem por objetivo O estudo da natureza da beleza e dos fundamentos da arte Estudo o julgamento e a percepção do que é considerado beleza A produção das emoções pelos fenômenos estéticos Bem como as diferentes formas de arte e da técnica artística A ideia de obra de arte e de criação A relação entre matérias e formas nas artes E isso é complicado Porque parece ao mesmo tempo que essa coisa do estudo da beleza É um estudo de opinião Do que você gosta e do que eu gosto Então a melhor resposta que eu tive até hoje sobre estética O que é estética Foi de um professor alemão de dança O Thomas Plischke Estética é uma resposta para uma pergunta Como assim? Por exemplo, o balé clássico Respondeu uma pergunta na época que ele surgiu As pessoas tinham uma questão em relação a dança Movimento do corpo Não que é uma pergunta O que é dança, por exemplo Mas existia uma necessidade de expressão Que o balé clássico respondeu Tanto que as pessoas falaram Uau, que incrível, é isso Vamos estudar isso, vamos fazer isso, é legal Depois de um tempo Quando as pessoas mudaram A cabeça mudou Coisas aconteceram no mundo Essa resposta não funcionava mais Aí surge a dança moderna Onde eu estou de pé descalço Não tenho mais sapatilha Eu estou me movendo mais livremente Estou correndo na grama Estou com o vestido mais solto Não tenho aquela rigidez Que era a mesma rigidez de pensamento Então eu tenho uma outra resposta Para uma pergunta Que pode ser a mesma Que eu acredito que é a mesma Do mesmo jeito todas as artes vão caminhando assim Então eu tenho um tipo de pintura Que é uma resposta para aquele momento da humanidade Que depois de um tempo aquilo não Você olha e fala Nossa Não comunica comigo Aí surge uma outra expressão estética Dentro da pintura Que você vai dizer Nossa Isso aqui E que hoje você até olha Com uma coisa do tipo Ah interessante Mas não comunica com você Aquela coisa antiga E você vai atrás De uma outra expressão estética Que se relacione Com as coisas Que você está pensando Que se relacione Com essas perguntas Íntimas e filosóficas De expressão Isso é que é estética Pode ficar confuso Mas é pela falta de intimidade Com esse tema também Quando a gente entra Nesses temas mais Mas você misturou O conceito de arte Com o conceito de estética Valé é uma estética Que não é uma arte Mas é as duas coisas Toda arte tem uma estética A estética É um jeito É uma característica da arte Toda arte Ela vai se enquadrar Dentro de uma estética No tempo Ela tem uma estética Que é a expressão dela É como você se relaciona Emocionalmente com ela Através daquilo que você Vê ou sente Aquilo é estética Não tem nenhuma arte Que não está dentro De uma estética Ela pode misturar Estéticas diferentes De tempos diferentes De artes diferentes Porque aí chega um momento Em que eu não tenho mais O balé A dança moderna E daí a dança contemporânea E daí a dança Ela misturou com o teatro Porque eu tinha o teatro Romano Teatro grego Teatro naturalista O teatro X O teatro Y Chega uma hora Que o teatro e a dança Se misturam também Então eu tenho um pouquinho Da estética da dança E um pouquinho da estética do teatro E eu chamo aquilo De performance por exemplo É uma outra estética Hoje é muito difícil Saber se é uma peça de teatro Uma performance Uma apresentação de dança Ou de música Porque às vezes Essas estéticas estão misturadas Mas acho que o mais importante Da gente refletir E por isso que eu quis falar De estética É que pergunta é essa Que a gente está tentando responder Que pergunta é essa Que o balé respondeu Quando ele surgiu Que depois a dança moderna respondeu Que a dança contemporânea respondeu E que hoje a gente tem que misturar O teatro A dança A música A pintura Para tentar responder Será que ela é sempre A mesma pergunta Da beleza Ou será que essa inquietação Também vem mudando Não é a resposta A pergunta apenas que mudou Mas também a pergunta Veio mudando ao longo do tempo Eu me pergunto isso Particularmente Assim Porque eu Dirigi muitos espetáculos E atuei em tantos outros E sempre a minha obra Ela tinha a ver Mais ou menos Com a mesma pergunta Eu sempre acho Que todas as peças Que eu dirigi Ou os vídeos que eu faço Eu estou tentando responder A mesma pergunta Eu estou investigando A mesma pergunta Qual é a pergunta? Não vou contar É uma pergunta íntima Às vezes ela nem é formulada Teve uma época Que eu formulei Era uma pergunta Sobre amizade Sobre relações humanas Quando eu montei Esperando o Godot Para criança Eu estava me questionando Sobre o que é amizade O que é esse laço de amizade O que faz as pessoas Se conectarem nesse lugar Então era uma coisa Que qualquer coisa Que eu fizesse Tudo que eu fiz Naquele período Num período De 10 anos ali Fosse como atriz Imprimindo dentro Do meu personagem Essa dúvida Essa pergunta Que eu tentava responder Ou nas peças Que eu dirigia Nos textos Que eu escolhi Para encenar Eu estava tentando Responder Essa pergunta Essa inquietação Sobre amizade Hoje eu acho Que mudou um pouco Porque eu gosto De falar do tal Que eu estou chamando De fórum íntimo Fórum íntimo Da pessoa Que é o que ela pode Fazer por ela mesma Que ela não precisa De nenhuma coisa externa Para mudar Tipo O que eu posso mudar Agora no meu pensamento No meu jeito de ver a vida Então que história Eu, Sheily, posso contar Através do vídeo Que vai fazer a pessoa Ter um clique Assim Porque eu tive um clique Com essa história Uma frase que eu ouvi Um filme que eu vi Uma coisa que aconteceu Eu não gastei dinheiro Eu não precisei De um tempão Estudando aquilo Foi uma sensação Foi um entendimento Diferente De uma lógica Que me fez resolver Solucionar alguma coisa Dentro de mim Estética Estética faz parte Da linguagem O teatro é uma linguagem É um idioma Acho que o idioma Está mais relacionado A pergunta Porque a dança É a linguagem E é o idioma Mas dança contemporânea É dança Balé É dança Dança moderna É dança Flamenco Tudo é dança Mas elas são estéticas Diferentes Então eu não diria Que linguagem e estética São a mesma coisa Mas a linguagem Tem uma estética Tem inquietações Que são iguais Que você vai tentar Responder com o teatro Porque estão em todo ser humano Mas lá em Londres Eu fui lá no teatro Do Shakespeare E assisti a peça Mais tradicional possível Do jeito mais careta possível E realmente Se precisa de uma escada rolante Tem uma escada rolante Aqui a gente não tem grana Para produzir uma escada rolante Então o nosso teatro Vai ser mais improvisado E magético A gente vai apostar Tem a ver com produção também Porque isso tem a ver Com a cultura Uma cultura que tem mais recurso Onde as pessoas estão mais habituadas A ter os meios de produção Tem mais independência Em relação a isso Tem mais dinheiro Para executar Vai interferir na estética Por isso que às vezes Eu tenho também Respostas diferentes Na mesma época Porque eu coloquei o balé E a dança moderna Vindo depois Mas ela não veio tão depois Ela veio como uma contraposição Eles coexistiram Eles coexistem até hoje O balé não morreu, gente E a dança moderna Coexiste com isso A dança contemporânea Coexiste com isso E a performance Coexiste com isso E tem gente que acha Que você precisa cortar E sangrar Para responder essa pergunta Sobre o corpo Hoje O que é que eu estou buscando Quando eu faço um desenho Quando eu faço um vídeo Quando eu faço uma peça O que é que eu estou buscando Com o trabalho Que eu decido fazer No lugar onde eu decido trabalhar Onde eu escolho trabalhar Quando eu posso escolher Também eu estou buscando uma resposta Para uma pergunta íntima Uma inquietação Ou pode ser só um desenho Ou pode ser só alegria E só trabalho Tem um amigo meu Que é músico E eu lembro Quando eu estava na faculdade De teatro Eu estava pirando Nessas coisas de arte O que é que a arte É para você O que isso significa E daí eu perguntei para ele Porque ele já é um músico Renomado E aí eu disse E aí como é para você Essa coisa da arte O que isso significa Ele falou Ah, eu faço música Porque eu curto tocar Com os meus amigos Deleta tudo o que eu disse Mas mesmo ele dando Essa resposta Ele tem uma inquietação Que ele resolve Numa forma Tem uma estética A linguagem que ele escolhe Para se comunicar Que é de música mais brasileira Apesar de instrumental Ele não vai Já transitou Por um caminho mais clássico E hoje ele opta Quando ele vai compor Ele escolhe uma estética Mais brasileira Para a música dele O que é o belo Numa mesa Acho que a gente está Bem nessa matéria No mundo A gente está mudando Bastante a nossa percepção Está abrindo mais a cabeça Para isso Você é linda Você é linda Você é linda Eu acho que a gente está mudando A gente está mudando E aí E aí Eu acho que a gente está mudando